It's fall in love for the night and forget in the morning Hora do Feminíssimo chegar aqui na Iber E pasmem, que eu estou com uma plateia aqui me vendo Que é a Lili, que é a Ali, que é a Julie Porque elas não quiseram gravar comigo hoje Mas tudo bem, eu vou me vingar delas Mas vou mostrar pra vocês peças maravilhosas que chegaram aqui na Iber E as gurias, assim, acertam em cheio Quando elas vão colocar peças pra eu falar Porque elas conhecem o meu gosto muito bem E daí a gente não disfarça Porque quando a gente gosta, a gente diz mesmo E eu sou dessas, que quando eu não gosto, fica na minha cara Mas essas peças aqui, todas, eu gostaria pra mim Gente, que é esse saco aqui, né, em Animal Print E eu achei, assim, esse Animal Print muito chique Porque a estampa de onça não é sempre que ela é chique Com cara de rica E essa aqui tá incrível E adorei, assim, as tonalidades dela As gurias combinaram esse casaco maravilhoso Com essa básica aqui em Malha E esse casaco aqui, ó, gente Ele tem um comprimento muito bom pra ser usado até como vestido E uma meia fio 40, fio 80, com uma bota Fica lindo E olha o que é essa calça aqui Essa calça, ela é toda em corina Ela não é de malha Olha essa roupa aqui Que roupa mais alinhada e mais chique Temos de novo o Animal Print Com uma estampa, aquela de rico mesmo Que ficou lindo Uma calça mais confortável, tá? Ela tem esse elástico aqui no tornozelo O que é uma tendência E o que fica muito bacana, assim, pra tu colocar com tênis Ou até colocar como eu coloquei o sapato amarrado em cima Ou um escarpão Que ela fica chiquérrimo Então, dependendo do complemento, ela vai a qualquer lugar E as gurias colocaram este blusão aqui com capuz Que eu achei lindo E que ele é tipo um canguru Olha que peça bacana, né? Que ficou super esportiva Super usável E essa cor aqui entra com tudo Fica lindo com marinho Fica lindo com preto Com marrom Bom, aqui a gente vai falar desse casaco aqui Que eu tô até com vontade de tirar o meu Vou botar e ir com ele Olha que casaco fofo E ele é mais fofo ainda No toque, vocês não têm noção Ele é super, super leve Tem essa cara de quentinho E esse tom aqui que é meio um ócleo Mostarda Nessa básica tá super elegante E elas combinaram com essa calça aqui Que tem um detalhe super importante, ó gente Que é um veludo Uma listra de veludo na lateral E essa mistura de materiais na roupa Tá super em alta Deixa a roupa mais interessante Mesmo a roupa mais básica Fica super interessante E agora vamos ao vestido Olha aqui, ó Que é essa zebra aqui estilizada Vou rir com ela, né? Olhem que lindo Esse vestido aqui tem botõezinhos na frente O que significa que a gente pode regular o degote dele Ele tem um comprimento super bom Com um vestido desses Tu bota um couturno, uma bota Tá feita, não precisa de mais nada Pode largar esse casaquinho aqui também Que fica lindo Mas já que a gente tá falando em casacos As meninas separaram alguns modelos de casacos Que chegaram aqui na Iber Como estes aqui de veludo Que são super usáveis Olha aqui, ó Se vocês forem ver Eles não tem o abutamento frontal Então é aquele tipo de casaco Que a gente coloca pra complementar Ou pra poder Pra não marcar uma peça mais justinha por baixo Pode colocar em cima de vestido E ele tem um diferencial muito bacana Que é o forro O forro dele é lindo Então se tu colocar uma peça toda preta por baixo Dobrar a manga O forro acaba aparecendo E ele faz um contraste super bacana Com aquela peça mais básica Esses aqui, ó, gente Eu vou dizer pra vocês Que eu tenho um igual Que é daqui da Iber O meu é bege Também é um casaco super legal, tá? Ele é de pele fake, claro Porque a gente sabe Eu, pelo menos, não consumo mais casaco de pele Pra mim tem que ser fake E eles, além de lindos De super estilosos Eu adoro esse corte Porque tu larga eles por cima De um vestido, de um jeans Ele, dependendo da roupa que tu usar por baixo Tu dá o tom nele, não é? Essas aqui foram as escolhas da Iber aqui hoje As escolhas que eu fiz Gente, a Iber fica aqui na 24 de outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora Nós esperamos vocês E se você, por algum motivo Não quiser sair de casa Ou não puder vir até aqui Entre em contato com as gurias Que elas dão um jeitinho de chegar até vocês E se você, por algum motivo